Olá, eu sou Andréa Schaefer e essa é mais uma aula de Sociologia. Lembrando pra ti que a hora que tu te inscreves no nosso canal, que é gratuito e sempre será, tu recebe essas aulas todas no conforto do teu lar. Ah, clicou no celular, tchuf, aparecemos todos. Então vai lá, vai lá ligeirinho e te inscreve. E outra dica que eu quero te dar é um curso sensacional que vai matar a charada da tua redação no Enem e nas federais, que é o curso Diálogos entre Sociologia e Redação. Tu entendeu a lógica? A redação te dá toda a parte técnica e a Sociologia é o recheio. Procura aí, procura, deve estar por aqui, ó. Diálogos, Redação e Sociologia. Tema de hoje, a luta por conquista de direitos. O que é ter um direito? É ser obsequiado com alguma coisa? É um presente? Ou direito é uma coisa que te pertence? Direito é uma coisa que te pertence. Tu já parou pra pensar alguma vez como foi conquistar alguns direitos que hoje tu até nem presta, nem sabe que são direitos? Ou não presta atenção em direitos? Tu tem noção do que foi a conquista do voto feminino, por exemplo? Tu já prestou atenção nessa história? Manifestações. Vou deparar na frente do Palácio do Governo e dizer não posso, insatisfeito. Conquistas. Conquistas de direitos. O direito à liberdade de expressão, o direito à manifestação, o direito a garantias sociais. Tu em algum momento da tua vida já pensou nestes privilégios que tu tem hoje? O que custou pra essa galera até chegar aqui? Que não foi fácil, hein? Não foi fácil. Muitos diante de nós lutaram e lutaram muito. Muitos pereceram nessa luta por direitos. E que direitos são esses? O que direitos nós estamos falando? Direitos civis? O que é um direito civil? Liberdade para ir e vir. Todas as liberdades individuais, na verdade. O ir e vir, dispor do próprio corpo, meu corpo, minhas regras, liberdade de expressão. Pô, que coisa maravilhosa. Tem noção do que é não ter? Dá uma olhada no livro, no filme, se tu não viu ainda, Batismo de Sangue. E dá uma olhada no que acontece quando nós somos privados da liberdade de expressão, da liberdade de ir e vir. Dá uma olhada na Batismo de Sangue. Liberdade para adquirir uma propriedade e igualdade perante a lei. Esses são os direitos civis. Qual é o objetivo dos direitos civis? Garantir. Garantir relações sociais baseadas na liberdade de escolha. Isso independe de cor, religião, sexo, crenças pessoais. Garantias. Direitos civis são garantias que esse cidadão vai poder se manifestar e participar, civilmente, da sua sociedade com tudo tranquilo. Teoricamente. Tem os direitos sociais também. O que são os direitos sociais? Vida e sociedade. O que é te garantido uma vida em sociedade? Trabalho, salário digno, moradia, saúde, transporte, educação, lazer. Direitos, por exemplo, direitos instituídos pela consolidação da lei do trabalho, a CLT. Isso aí é um direito social. Tu ter regras que o patrão vai cumprir e com isso tu não vai ser um escravo. Direito assegurado, direito social. E direito político? O que é um direito político? Pô, é o direito de tu participar da organização política do teu espaço. Através do voto, através de uma manifestação política, através de uma organização partidária, que aí tu pode, inclusive, te candidatar. Então, esses são direitos políticos garantidos. Que tu pode, hoje, numa sociedade democrática, usufruí-los. Não estamos num regime de exceção? Qual é o objetivo dos direitos políticos? A participação efetiva do cidadão no que lhe diz respeito politicamente. Que esse cara não fique aliado, não se torne um apático social, não se torne um analfabeto político. Que é por isso, abrindo um parênteses aqui, que é por isso que eu quero dizer uma coisa pra vocês. Por que que a gente repete, muitos de nós, os antigos, talvez até um pouco mais, que religião e política não se discute? Olha o perigo desta armadilha. Por que que eu não posso discutir o que eu penso de religião? Mas, dramático, como é que eu não vou discutir política, se o ser humano é um ser político na sua essência, e fazemos política do exato momento em que trocamos o instinto pela racionalidade, estamos tendo ações políticas. E aí o sistema, este aí que a gente já conhece, vem e começa a colocar... Política é coisa de político. Não vamos discutir política porque a gente quebra amizade. E tu vem vindo pra trás, e tu vai retrocedendo, vai retrocedendo. Bom, mas daqui a pouco o caos está instaurado, qualquer um está no poder. Os candidatos não precisam se esforçar muito pra se eleger, porque basta ser amigo de um, amigo do outro, fazer uma campanha milionária, enfim. Quais são os critérios hoje? Vou melhorar minha pergunta. Escreve depois pra mim, porque tem uma pesquisa que diz que cinco meses depois das eleições, o brasileiro não lembra mais o nome dos seus candidatos, a não ser que seja presidente ou governador. Tu lembra, em quem tu votou pra vereador na última eleição, que já tem ano que vem, já vamos ter outra de novo, pra deputado estadual, deputado federal? Faz um teste aí contigo pra te ver como é que está o teu nível de apatia social, de analfabetismo político. É, às vezes é de apavorar mesmo, hein? Então, qual é o objetivo? Essa participação. Decisões políticas não podem ser tomadas por uma cúpula. Por isso existe uma representatividade. O teu candidato te representa. Tu vai pra cima dele, tu escreve um e-mail, tu faz essa troca com ele, tu dá uma cobradinha ou teu voto é um cheque em branco? Não adianta depois reclamar no Face, hein? Muito bem. E o último deles, direitos humanos. O que é direitos humanos? Nascer humano é o direito que tu tem pelo simples fato de, por obra do destino, tu não ter nascido um gato, ou um cachorro, ou um urso, ou uma planta. Tu nasceu humano e por isso tu tem um monte de direitos que são teus só por esse fato. Ah, direito humano não é aquele pessoal que gosta de tirar bandido ruim da cadeia, prof? Não, filho. Direito humano é um direito adquirido pelo simples fato da sina, do destino, de tu ter nascido humano. Nascer humano, tem direitos que não poderiam ser retirados de tudo, que são garantidos pelo teu destino. E quais são esses direitos? Todos os que eu já descrevi antes. Os direitos civis, sociais e políticos. E quer saber mais? Estão todos assegurados na Constituição brasileira. Alguns marcos, entre 1215 e 1225, a Inglaterra lança uma carta magna com direitos humanos na sua Constituição. Em 1787, os Estados Unidos da América, eles vão ter na sua Constituição também direitos humanos. Em 1789, Revolução Francesa, e aí nós sabemos. Em 1948, a ONU declara, faz uma declaração da União... Desculpem, a ONU organiza a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Logo depois da Segunda Guerra, que foi um dos maiores massacres da história da raça humana. Precisava pontuar. Direitos humanos, aquilo que eu te disse agora, nesse momento que nasceu contigo, simplesmente por ser humano, teve que ser colocado num papel, como regra. Inclusive, a ONU pode punir o país que não estiver dentro dessa declaração, porque por nós mesmos, simplesmente porque eu te olho que é humano, não surtiu efeito. teve que virar lei. E o que que devia nos incomodar? Olhar para o lado e saber que um dos nossos hoje ou morreu de fome, ou morreu de frio, ou morreu de sede. Te incomoda? Pensa aí. Curtiu a aula? Então vai lá e te inscreve. Estou te esperando para a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.